Ó, eu tava lá fazendo direito quando vi. Cê vai pra volta de cara com o olho aqui, pô. Sou o mestre do Pedrict. Então vai. O que é Pedrict? Ah, caralho! Mano, esse carro só para em pé, caralho. É isso, velho. Esse carro é absurdo, velho. Quebrou o carro! É o Midi, é o Midi! Ele acabou de vir aí, tá vendo que o Midi que você tá com louco? Tinha que ser você! Eu te falei que você tinha louco no carro, Midi, velho. Agradeça que tu não é de laço, viu? Puta que pariu! Pera aí! Pera aí!